Copa de 1962 no Chile, e se teve uma Copa com confusão dentro e fora de campo, foi essa. Teve polêmica de arbitragem, teve bandeirinha sumindo em plena Copa, teve goleada, teve garrincha chutando a bunda do adversário, e quase não teve Copa. Ah, e também teve a final, né? Já tava esquecendo desse pequeno detalhe. Então fica aí porque eu já vou te contar que jogo foi esse. O ano era 1962 e a Copa voltava pra América do Sul. Lembra que eu comentei lá nos primeiros vídeos dessa série? Inclusive se você ainda não viu os outros vídeos, ó, só clicar aqui no card e maratonar a playlist. Mas enfim, a ideia da FIFA era fazer um rodízio. Uma Copa na Europa, outra na América do Sul, outra na Europa, outra na América do Sul, e por aí vai. Mas a FIFA não tinha uma fama assim muito boa em cumprir promessas, né? Então a Europa tava levando vantagem nesse rodízio. Até 1962 tinham rolado seis Copas, quatro na Europa e duas na América do Sul. E aí rodízio que é bom, nada. Então a FIFA falou, vamos fazer uma Copa na América do Sul pra esses latinos aí pararem de chorar, vai. Chile e Argentina se candidataram pra receber a Copa de 1962. E a Argentina tava querendo organizar uma Copa já fazia bastante tempo. Lá em 1938, a promessa era de que a Copa ia ser realizada na Argentina. Mas acabou que aconteceu na França mesmo. E quando os argentinos acharam que finalmente tinha chegado a hora deles, a FIFA organizou um congresso em 56 pra definir a sede da Copa de 62. E o país escolhido foi... o Chile. Pois é, não seria dessa vez que nossos irmãos organizariam uma Copa. Então, com a sede escolhida, começaram as obras e a reforma de alguns estádios pra sediar a Copa. E tava tudo rolando bem até 1960, quando faltavam dois anos pra Copa rolar. Nesse ano, aconteceu um terremoto gigantesco no sul do Chile. E esse terremoto atingiu 9,5 graus na escala Richter e até hoje é considerado o maior terremoto da história da humanidade. Milhares de pessoas morreram e milhões ficaram desabrigados. Por conta disso, a realização da Copa de 62 no Chile ficou seriamente ameaçada. Mas um senhor chamado Carlos Gittborn, que era presidente da Comembol e também liderava o comitê organizador da Copa, conseguiu convencer todo mundo que daria tempo do país ser reconstruído e ainda assim organizar a Copa de 62. Por isso, o número de sedes foi reduzido pra quatro pra reduzir custos. Infelizmente, o Carlos Gittborn morreu um mês antes da Copa começar e o estádio de Arica, que era uma das sedes, foi batizado em homenagem a ele. Enfim, estádios reformados, tava tudo pronto pra Copa começar. 16 países participariam da Copa. O Chile, por seu país-sede, e o Brasil, por ter sido campeão da Copa anterior, já estavam classificados. E desses 16 países que jogariam a Copa, 10 eram da Europa e 6 da América Latina. E não participaram da Copa de 62 países da África e da Ásia. E tudo isso por conta do regulamento extremamente confuso das eliminatórias que a FIFA conseguiu criar. E por conta desses regulamentos que só o pessoal da FIFA conseguia entender, nenhum país da Ásia e da África conseguiu se classificar. Mas dois países fariam sua estreia em Copas do Mundo, a Bulgária e a Colômbia. E os dois já começaram com o pé esquerdo. A Bulgária levou 6x1 da Hungria e a Colômbia tomou 5x0 da Iugoslávia. Por outro lado, a Colômbia entrou pra história das Copas ao empatar em 4x4 com a União Soviética. E esse foi o maior empate até hoje na história das Copas. E esse jogo ainda teve um gol olímpico. E esse também foi o único gol olímpico marcado até hoje em uma Copa do Mundo. E essa partida foi apitada pelo árbitro brasileiro, João Etzel Filho. E guarda o nome desse árbitro porque ele foi muito importante em outra ocasião da Copa. Mas calma aí que eu já conto. A seleção brasileira estreou na Copa enfrentando o México e ganhando por 2x0. Com um gol de cabeça do Zagallo e um outro gol do Pelé, driblando todo mundo, fazendo aquela confusão. Um gol a la Pelé. No segundo jogo do Brasil, contra a Tchecoslováquia, o Pelé acabou sendo destaque também. Mas por conta de um motivo não tão bom assim. Aos 27 do primeiro tempo, o Pelé sofreu uma lesão muscular na coxa. E passou o resto do jogo em campo mancando. Já que nessa época ainda não eram permitidas as substituições. E pra tristeza geral da nação, esse foi o último jogo do Pelé na Copa de 62. E aí as esperanças dos brasileiros recaíram sobre outro gênio da bola. O Garrincha. Mas calma aí que já já eu falo dele também. No terceiro jogo, o Brasil enfrentaria a Espanha. E precisava ganhar o jogo pra se classificar. E nessa partida, aconteceu a primeira das polêmicas que envolveram a seleção brasileira nessa Copa. A Espanha abriu o placar no primeiro tempo, com o gol do Adelardo Rodrigues. E aí a coisa começou a ficar feia pro Brasil, que precisava ganhar o jogo pra classificar. Mas a sorte brasileira começou a mudar no segundo tempo. Ou melhor, a boa vontade da arbitragem começou a mudar no segundo tempo. Nesse lance, o lateral Newton Santos derruba o jogador espanhol dentro da área e comete o pênalti. Mas aí o Newton Santos dá dois passinhos assim bem discretos pra fora da área. Querendo dizer, não foi pênalti não juiz, foi fora da área. O árbitro que tava sei lá onde, chegou totalmente atrasado na jogada. E ignorou o pênalti, ou sei lá, fingiu que não viu e só marcou a falta. Na cobrança da falta, um golaço de bicicleta do Puskas. Aquele Puskas que era húngaro e se naturalizou espanhol. Enfim, eu contei melhor essa história nesse vídeo aqui do card. Mas aí a arbitragem, que não tinha visto o pênalti lá cometido pelo Newton Santos, dessa vez viu impedimento no gol do Puskas. Ou viu qualquer outra coisa que eu não faço a menor ideia o que foi. Mas o impedimento foi a justificativa oficial. E convenhamos que não teve impedimento nenhum no lance, né? O Brasil, que não tinha nada a ver com a história, ou talvez tinha, sei lá, conseguiu virar o jogo com dois gols do Amarildo, que tava com a nada fácil missão de substituir nada menos que o Pelé. Mas a história da seleção brasileira na Copa de 62 não foi só de polêmicas não. Teve lance engraçado também. Nas quartas de final, Brasil e Inglaterra jogavam no estádio Salsalito, em Vinha del Mar, quando um cachorro invadiu o campo. O vira-lota passeou pelo campo, deu um olé no Garrincha, e só parou quando o inglês Jimmy Greaves conseguiu usar toda uma inteligência, uma tática, pra dominar o cãozinho. Ah, e tem vídeo aqui no canal também sobre as melhores invasões de campo de cachorros, de gato, de lontra, de todo animal. É só clicar aqui no card. Enfim, nesse jogo da invasão do cachorro, o Brasil venceu a Inglaterra por 3x1, e se classificou pra semifinal pra enfrentar o Chile. E nessa semifinal contra o Chile, rolou talvez a maior polêmica de toda a Copa. Mas antes de eu te contar isso, já aproveita pra deixar o like aqui embaixo, se você tá gostando desse vídeo. E também já aproveita pra se inscrever aqui no canal, assim você me ajuda a continuar produzindo vídeos como esse, com histórias, curiosidades, cachorros invadindo o campo e por aí vai. Mas vamos lá pra polêmica. O Brasil enfrentaria na semifinal da Copa de 62 os donos da casa, os chilenos. E o clima era tão tranquilo, tão amistoso antes do jogo, que os jogadores brasileiros estavam com medo da comida do hotel estar envenenada. E aí eles só almoçaram sanduíches comprados pela própria comissão técnica brasileira. E se o Chile contava com o apoio da sua torcida, o Brasil depositava todas as suas confianças no Garrincha, que vinha arrebentando na Copa. E no jogo contra o Chile, não foi diferente. O Garrincha infernizou a vida dos chilenos com um drible atrás do outro e marcando dois gols. E ajudando o Brasil a vencer a partida por 4 a 2. Porém, já no final do jogo, o Garrincha foi expulso pelo árbitro peruano Arturo Yamazaki por ter agredido um jogador chileno. E esse cartão vermelho deixaria o Garrincha suspenso pro próximo jogo, que seria só a final da Copa, só isso. Aí começou todo um trabalho da cartolagem brasileira pra conseguir fazer o Garrincha jogar essa final. E qual é o melhor jeito de fazer isso? Entrando com recurso na FIFA e também dando um dinheirinho ali pra arbitragem, claro. O juiz, o Arturo Yamazaki, nem colocou a agressão do Garrincha na súmula do jogo. E no julgamento lá do recurso, disse que nem viu a agressão do Garrincha, que só expulsou o jogador porque ele foi avisado pelo Bandeirinha. Aí foram procurar o Bandeirinha pra depor, o Uruguai e o Esteban Marino. Mas o Esteban Marino já tinha se mandado do Chile e voltado pro Uruguai com os bolsos cheios, diga-se de passagem. Em uma entrevista já nos anos 2010, o árbitro brasileiro Olten Ayres confirmou a história de que o Esteban Marino teria recebido um presentinho de 10 mil dólares dos dirigentes brasileiros. Ainda nessa entrevista, o Olten Ayres disse que quem entregou o dinheiro ao Bandeirinha Uruguaio foi o João Etzel Filho. Lembra dele? Aquele lá que apitou o 4x4 entre Colômbia e União Soviética? Porém, o Bandeirinha Uruguaio disse que só recebeu a metade desse dinheiro, ou seja, 5 mil dólares, e que o restante teria ficado com o próprio João Etzel Filho. O caso é que sem o depoimento do Esteban Marino, o Garrincha foi absolvido por 5 votos a 2, tomou só uma advertência e estava liberado pra jogar a final. E a história conta que até o primeiro-ministro do Brasil, Tancredo Neves, e o presidente do Chile, o Jorge Alessandri, enviaram uma carta à FIFA pedindo pra que o Garrincha jogasse a final. Agora você deve estar curioso pra ver qual foi esse lance que gerou essa confusão toda, que gerou a expulsão do Garrincha, né? Foi esse chute aqui na bunda do chileno Eladio Rojas. E eu acho que um cartão amarelo tava de bom tamanho no fim das contas, né? Enfim, no dia 17 de junho, Brasil e Tchecoslováquia, e Garrincha também, entravam em campo no Estádio Nacional de Santiago pra disputar a final da Copa. Aliás, nesse dia o Garrincha tava com febre de 38 graus e mesmo assim foi pro jogo. Afinal, só faltava, né? Ter feito toda essa confusão pro cara não jogar por causa de uma febre. Quem não entrou em campo foi o Pelé, que ainda tava machucado e ficou ali na arquibancada assistindo. Logo aos 14 minutos do primeiro tempo, a Tchecoslováquia abriu o placar com o Mazopusti. Mas o Brasil reagiu rápido e empatou logo aos 17 com o Amarildo. E foi um daqueles gols meio sem querer. O Amarildo fugiu da marcação e cruzou pra área, mas o chute e cruzamento, sei lá, saiu meio torto e acabou enganando o goleiro tcheco. A partida foi pro intervalo com o placar marcando 1x1. Aos 24 do segundo tempo, o Amarildo bagunçou toda a zaga da Tchecoslováquia e cruzou pra área pro Zito marcar. 2x1 pro Brasil e ainda faltava mais um gol pras coisas ficarem tranquilas de vez. Aos 33, aquela famosa bola chutada no estilo vamos ver no que dá. O goleiro tcheco, o Schroff, não sei, o nome dele tá aqui na tela, se atrapalhou todo olhando pro sol e a bola sobrou pro Vavá só empurrar pra rede. E com esse gol, o Vavá se tornava o primeiro jogador a marcar gols em duas finais de Copas consecutivas. Já que ele também tinha marcado um gol na final de 58. Final de jogo, 3x1 pro Brasil, que conquistava o bicampeonato mundial. E na comemoração, quem levantou a taça Jules Rimet foi o capitão brasileiro, o Mauro Ramos de Oliveira. Já o Garrincha, apesar de não ter marcado gol na final, foi eleito craque da Copa. E ainda foi o artilheiro com 4 gols ao lado de um monte de outros jogadores, incluindo o Jugoslavo Yerkovitch. Mas você acha que as polêmicas acabaram? Não, não, não. 31 anos depois da Copa ter acabado, lá em 1993, descobriram que esse Jugoslavo, esse Yerkovitch, tinha marcado 5 gols na Copa, e não 4. E esse gol, que acabou sendo descoberto 31 anos depois, na época tinha sido dado a outro jogador da Jugoslavia. Então, com isso, o Yerkovitch passou a ter 5 gols na Copa e o Garrincha não era mais artilheiro de nada. Bom, depois de tanta polêmica e tanta confusão e tanta curiosidade, eu só posso dizer que esse vídeo tá chegando ao fim. E se você ainda não assistiu aos outros vídeos dessa série sobre todas as finais de Copas do Mundo, só clicar aqui no card e deixar tudo em dia. Eu vou ficando por aqui e até o próximo Que Jogo Foi Esse?